Desenhei um triângulo qualquer aqui e cataloguei as medidas das amplitudes dos ângulos internos. A medida da amplitude deste ângulo é x, e deste é y e deste é z. O que quero provar é que a soma das medidas das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo, que x mais y mais z, é igual a 180 graus. E vou fazê-lo usando os conhecimentos que temos sobre as retas paralelas, ou secantes de retas paralelas, e ângulos correspondentes. E, para o fazer, vou prolongar cada um dos lados do triângulo. Agora são segmentos de reta, mas vou prolongá-los transformando-os em retas. Este lado, se o prolongar infinitamente, na mesma direção passa a ter uma reta cor de laranja, e o que quero fazer é construir outra reta que seja paralela à reta cor de laranja e que passe por este vértice do triângulo. E posso sempre fazer isso. Comece neste ponto e sigo na mesma direção desta reta, sem que elas se interceptem. Não se aproximam nem se afastam daquela reta. Não vão interceptar-se. Nunca irei interceptar aquela reta. Portanto, estas duas retas são paralelas. Esta reta é paralela a esta. Agora passo para os outros dois lados do meu triângulo original e vou prolongá-los em duas retas. Vou prolongar este lado. Tentarei desenhar o melhor possível. Vou transformar isto numa reta. Vê-se claramente que é uma secante a estas duas retas paralelas. Se temos uma secante a duas retas paralelas, temos de ter ângulos correspondentes. Vemos que este ângulo se forma quando a reta intercepta a reta cor de laranja inferior. Qual é o ângulo correspondente quando a secante intercepta a reta azul superior? Este é o ângulo do canto superior direito da interseção. E este também é o ângulo do canto superior direito da interseção. Logo, também tem de medir x. Outra coisa que deve despertar a vossa atenção é haver um ângulo verticalmente oposto ao de x. Este ângulo tem de ser equivalente ao outro. No lado oposto desta interseção, temos este ângulo. Estes dois ângulos são verticalmente opostos. Portanto, se este mede x, este também tem de medir x. Façamos o mesmo ao último lado do triângulo, que ainda não transformámos numa reta. Vamos a isso. Pegamos neste segmento de reta e prolongámos-lo, transformando-o numa reta. Passa a ser uma reta secante, estas duas retas paralelas, tal como aconteceu com a reta magenta. Percebemos imediatamente que este ângulo y é formado pela interseção da reta secante com a reta paralela inferior. A que ângulo corresponderá aqui em cima? É no lado esquerdo da interseção, portanto, corresponde a este ângulo, onde a reta verde, a secante verde, intercepta a reta paralela azul. Que ângulo é verticalmente oposto a este? É este. Então, este também terá a medida y. E chegámos à reta final do exercício. Vamos ver que a medida... Temos este ângulo e este. Este ângulo mede x e este mede z. São ambos ângulos adjacentes. Se juntarmos estes dois ângulos, estamos a falar deste ângulo aqui. Qual será a medida de amplitude deste ângulo? Será x mais z. x mais z. E este ângulo é suplementar a este, cuja medida de amplitude é y. A medida de amplitude deste ângulo branco, x mais z, mais a medida de amplitude deste ângulo magenta, que é y, tem de ser igual a 180 graus, uma vez que estes dois ângulos são suplementares. Então, x, a medida de amplitude do ângulo branco, x mais z, mais a medida de amplitude do ângulo magenta, que é suplementar ao ângulo branco, tem de ser igual a 180 graus, visto que são suplementares. Podemos reordenar isto, se quisermos pôr os termos por ordem alfabética. Mas acabámos a demonstração. A soma das medidas das amplitudes dos ângulos internos do triângulo, x mais z mais y, podemos reescrever como x mais y mais z, se o facto de não estarem por ordem alfabética vos fizer confusão. É igual a 180 graus. E já está.